Aplausos 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 Chega? Olha aí Aplausos 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 Um beijo com uma bruna Um beijo com uma bruna A gente está sentada Ah, ainda lá aqui Um beijo com uma bruna Um beijo com um beijo Um beijo com uma bruna Se você ia puxar lá em mureta Isso é, oh, juro Isso era óbvio Dá-me mureta Dá-me se menina isolada para dobrar um carro Nas costas, nas costas Nas costas Asi Você tem que ganhar um site? Você precisa ir para o site. Eu vou para o brilho. Eu vou para o brilho. Agora! Fique! Fiquei em frente. 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 Tenho qua Sméi! Obrigada! ム Pai processed! dismu Eu já dei fiais, em frente a honra. Estistas com ricordes! Calma! Calma! 3 Calma! Calma! Opa, eu vi em casa. Opa! Aca de mosquita disse... Aca de mosquita disse... Já pode dizer que tu fez os chelos em chela. Ai, a pra casa é vim. Já fiz os chelos em chela... Mas, porque eu não estou sem a ver. Obrigado. Mas, eu não estou sem a ver. Estava aqui no goleiro de campo de Deus. Como passa? Não foi. Mas agora já não há problema. Foi tipo daqueles golos mesmo. Vai já poder marcar a volta. Futo post. Já tem que ter que vir. Já tem que ter que vir. Já tem que ter que vir. Tres. Bebe. Tres. 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 E aí, eu vou buscar uma minhada, imagina, seu Paulo. E aí, eu vou buscar uma minhada, eu vou buscar uma minhada. E aí, eu vou buscar uma minhada, eu vou buscar uma minhada. Aí, eu vou buscar uma minhada, eu vou buscar uma minhada.